Agora é só voltar no Discord Isso é muito bom Caralho, profissional demais Precisou de 4 setas e ninguém acertou além de mim Nossa, esse vai ser top Quem quer acertar essa aqui eu dou um prêmio Brincadeira, não vou dar prêmio não Sonic Acertei Vou cantar como bate Sonic Não, não é o Sonic Mas é quase isso Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui Tá uma porra O Dead Knuckles Ah, tá Meu Sonic é muito lindo Puta merda Puta, como é que é o nome desse bicho Eu sei lá Como te escreve Os caras não sabem Qual que é o nome desse bicho iotic Não é possível Não é possível Os cara já botou a resposta Não sabe escrever Joga no google Viado Porque se eu perguntar Todo mundo vai chorando Não é um peixe, é o Sonic Meu Deus Tudo que escreve é mensagem afetiva Os cara não sabe escrever Meu Deus, socorro Vou cancelar esse visual É um ouriço É um ouriço Ai, não É assim O Sonic é um ouriço Hummm Não faço ideia do que é isso Infelizmente Os artistas não revelam seus segredos Na hora de desenhar uma arte Por isso que todo mundo compra Para poder ficar em casa O que é aquilo que ele cobrou O que é aquilo? Vou dar mais uma dica ai mano Só mais uma Só mais 3 dicas Parece uma cubuquinha de feijão É um doce É um doce É um doce Com pé Que doce que começa com P Pé de moleque Não cabe É um doce 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 Sei lá, velho O que era? O que é? Pudim, pudim Pudim? Ah não, ah não Ah não, ah não Ninguém sabe o que é um pudim O que é isso? O que é isso? Bora Cleber, a sua vez Desenhe Beleza, eu vou desenhar Ah, eu... De novo chaminé Não é possível Ah não é possível Que tá perto E não é E não é, velho Tchu 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 Agora a gente falou Falou Chapéu? Não é possível Não é possível Que porra é essa? Ah, tu põe mais uma letra aí, velho Ah, mas é Ah, eles acertaram Eu não posso nem falar o que que é Ah, não pode Ah, não é possível que tá perto, não é isso, mano? Que que tem de perto aqui? Hum... Nossa, cara Eu vou matar o Manfred Por que? Por que 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 eu fiz? Que que é isso, mano? Que que é isso? Cremetou a janela ali, velho Puta que pariu, cara Que medo é essa? Se o Rony acertou, não fica Eu acertei porque eu sei como que você escreve É o que? Ah, peraí, não entendi O que? Nem fudendo, mano O que era isso, mano? É Lousa com S com É onde o professor escreve É onde o professor escreve Não é louça Puta que pariu O que que é aquele desenho? Ah, o meu é fácil, mano O meu é muito fácil Primeiro eu vou escrever o mais difícil aqui, ó Eu vou denunciar depois, então O... Volkwagen Que isso, mano? Oh, velho Oh, aí trolou, hein, mano Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Lucario 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 lé Aí vem seu tio, esse daqui é seu tio Ah não, lá vem Ah não, o cara não fez isso mano O cara não fez isso O cara não me fez isso Que que é? Não, não, não Dá dica desgraça, senão o Zang ganha Não dá para dar dica, eu já acertei Dá dica ai Oh, calma, calma Não dá para dar dica para que eu acertei Chega seu tio no natal e tem uma comida na mesa E faz um café É muito ruim mano Muito ruim É para comer Ah não Acertei, ainda bem É muito ruim essa É muito ruim essa Eu não acredito que ele fez isso Para contar um negócio A linguiça do papai noel Ai 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 Esse daí é um pássaro do GTA San Isso é um Terradonte Não é milho Como assim? Como que não é Terradonte? Que peça que é esse? Zubat mano, Zubat velho Esse é um aborto isso daí É um Golbat, certeza Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá, é o Zubat porra Ah tá O cara acertou O cara acertou Eduardo não acerta Eduardo não acerta Eduardo não acerta O cara acerta O cara acerta Não é possível Não é possível Não é possível Michel Temer O Temer é o que? O vampiro e o que? Michel Temer Michel Temer Tá se rebatendo na tumba agora Ah que eu não aguento mais Não é possível Não aguento mais Não é possível Aaaaaaah 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 Sabe daqui meu Sabe daqui mano Sabe daqui Sabe daqui Sabe daqui Sabe daqui Sabe daqui Tá morrendo Não Aaaaaaah Aaaaaaah Eu só tava espimando porra na galera No final Não mora Como é que eu uso os itens do mapa Quando vocês decidem aí eu vou ficar jogando É, tô aqui no mapa do Roblox Esse é tu velho Eu sei lá porra Mano sei lá velho Eu tô Tem um cara com uma arma na mão aqui ó O cara tá com uma arma ali velho Beta de graça? Mas esse cara aqui ó Esse cara aqui ó É o detetive Ah então ele é o detetive Porra ou não Quem é o detetive? Ah não consegui entrar, tá cheio demais Essas moedas aqui mano, super mali velho Eu vou até ser inocente, mas depois que eu saio desse banheiro talvez nem tanto Eita Sai do meu duto, sai do meu duto, sai do meu duto Chame daqui, chame daqui Sério? Sério Eita, é aquela mulher ali A lá noina tá no laboratório secreto Mais secreto que meu esconderijo Impossível Ela passou ai em cima de você umas 4 vezes Mas não me achou, então não conta O Zang anunciou no canal dele Tá errado? Eu sou inocente Eu sou inocente Aproveita Zang Cadê o Zang? Tô aqui fazendo live aqui ó Beleza, beleza Tô aqui fazendo live Tô aqui fazendo live aqui ó Anuncia ai o seu canal, se esconde em um canto e anuncia Tô aqui fazendo live aqui ó O Zang tá bem escondido O Zang tá bem escondido Passou Acho que eu buguei gente E o Zang bugou na... O bug... Acho que eu buguei Acho que eu buguei gente O assassino Peraí, o assassino tá ao... Passou Eu buguei muito mano Fica burro, velho Quê? WTF? Que caio desse site R$%&&&ns Ah, velho inocente agora. Eu nunca sou nada, velho. Cara, tá vindo pra cima, cara vindo pra cima. Eu acho que hoje eu chego grande, mas... Mentira. Não, mentira. Não, não é o que eu tô pensando. Viver, para aqui! Caralho, para aqui, para aqui. Ô Clemia, para de gritar. Ô desespero, não. Aí, eu e o detetive escondendo. Mas que mudou o gato? Faleceu. Meu Deus do céu. Corre pra salvação aqui do seu filho, seu maldito miseraio. Douglas. É o Douglas. Cara, tá jogando muito esse murder. É o Zang, bicho, tá doido. Não. É, o que que é a deline? Zang não. Não é não, Zang. O Zang tá escondido. Eu tô brabo. Eu tô passando lá do Rebe. O Eduardo tava perto onde eu morri. O Zang. 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 só de todo o cara carai os cara não confia os cara mas tudo da errado caraca meu parceiro eita porra que isso que? a gente já caiu em cima da base a gente tem que pegar a base eu to com um monte de robôs ah não foi de variação merda eu tomei caraca mas o mateus já tem golias é vai gastar um meca conversa com eles alguém vai me alguém vai me eu to ouvi nada eu vi o alta flor lá mais golias eai 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 como é que eu da F2 que você pega as tropas mas como é que eu os vc você tem que fazer não é demônidor cadê os vc cadê os vc 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 eu sou Eu sou o amarelo. Eu sou o laranja. Eu sou o meca, eu não faço casamar. Meu deus do céu. Mas é que é igual também né cara. Eita porra. Eita porra. Ataque no oeste. Ataque no oeste. Se tu tiver com indiabrados aí vai cessando. Mas se não tiver, cara. Eu sou o meca. Eu já começo com muito indiabrado. Ah, isso... O bichão é indiabado mesmo. É, e a brada é muito bomba no Zagnid. Parece que é churrasquinho. Literalmente tá pegando fogo. Churrasquinho, churrasquinho. Ah, tem duas bandidos. Caraca meu parceiro. Tá vindo muita gente aqui. Ataque direto. Minérios insuficiente. Aceito. Ah, fecharam o portão. Agora mataram-me. Ih, olá 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 olá. Rainha do norte. Tá vindo pra cima de mim? E essa aqui é essa. Como é que abre esse cortão aqui velho? Entra aqui. Entra aqui. Ai eu tô pegando dano ruim. Mas se eu estou tentando fazer um moninho tem que... Que coisa ai. Boa-rigado. Esquadrão do suicida a atacar! LVP!!! Ah, cara! Eita! Me dá por... Descurei os alvos Descurei Biomassa, o que que da pra pegar aqui? Men of God Men of God Men of God Tá mais um ataque aqui Caraca, só tá vindo ai mano Tá bem? Tá bem Temos que pesquisar Temos que pesquisar Uns Esqueci o nome Um demônio de dor mais forte Mossego de fogo Exterminador Médico Golias Tão fazendo dois Thor O Golias é mais pra destruir Construção E o Thor não tem Ó o pau quebrando, vamo queimar tudo Queimar tudo Até de dia até de noite Explica sempre que não cobra nada Ah, tem muita humildade aqui velho Uuuuh Tem pra essa cidade inteira Tem todo mundo aqui desse lado velho Não, mano Você vai ficar invisível Ah, vai ficar muito fácil pra você Ok, eu to do outro lado Porque ai não vai ter ninguém ai E vai ter muito do outro lado Tem que destruir praticamente Não vai ficar muito vestido Mas fica ai Enche de zumbi igual velho Enche de zumbi Cara, é muito mais zumbi que eu do normal normal Do índice dos africos É muito mais zumbi Mano Pera ai Se a gente for natal Deixa eu ver lá no senhor Mais quatro zumbi Ah, quatro, começaram quatro e três Ó, peguei um negócio pra consertar as paradas ai E você eu vou querer que venha minerar E você eu vou querer que venha minerar E você eu vou querer que venha minerar Eu vou guardar pro... Canelmo Que é melhor Tô abastecido Não me deixa na mão Preciso voltar, estamos pratos E o ataque foi bem prato Dois minutos ainda Caraca, não para de nascer barato aqui Parece minha casa Meu deus A gente começa essa cal Às quatro horas Mas é Estão morrendo aqui O desenho foi assim Porque acho que ele é Vai soparar uma hora Não, não é não A retaguarda Tá queimando Foi isso que ela disse A retaguarda Tá queimando Tô vazando só hein Não, meu morcego Quatro horas de novo Calma Bom trabalho pessoal Agora vamos para a próxima Fazendo ser misturado Porque nesse mapa aqui é muito afinal Pô, embora tenha esse parâmetro vale Na tela inteira Pelo menos funciona Tá queimando Eles estão em todos os lados Alguém pode pegar esse reator técnico 30 segundos Volta Alguém pode pegar esse reator técnico Alguém pode pegar esse reator técnico Para ficar escutado Alguém pode pegar Eu não fui para ficar escutado Eu não fui para ficar escutado Eu posso Só que eu quero pegar o Nossa me ferrei parceiro Porque o bicho veio pro outro lado Nossa, socorro Aqui embaixo O que que tá vindo ali, velho? Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Nossa, eu coloquei duas casamata lá, mas não vai ser suficiente Ah, sério, você acha? Ah, porra Bom, até que tá sendo, vai Esses casamata arregaçaram, velho Caraca, o cara tá desmerecendo minha casamata, velho Eita, que tá atacando aqui Ah, lá na direita, direita, direita Ah, não, você está com o que, comandante? Em cima, em cima, é muito bicho em cima Não tem ninguém em cima, velho Porra, porra, porra Aqui é na direita Ah, ah, tá Eu tô pensando Cara, quem tem esse store aí, mano Aqui em cima, aqui pra mim embaixo Aqui na direita Mano, alguém pega reator técnico aí, velho, na moral Eu posso, pode pegar o bicho É 100, é 100 É 100 Quanto que eu tenho aqui, é 33 só Eu vou ficar do meu lado aqui, velho Tá vindo um pouquinho aqui, acho que eu consigo segurar Boa Ah, ele tá guarda, eu tô queimando aí Ah, ele tá guarda, eu tô queimando, velho Ó, tem, mas acho que agora tem que ficar do seu lado aqui Então ele tá louco As torres aí, ele tá segurando bem, ok Tá bom, tá bom Tá afim de treta, moleque Tá afim de treta Tá afim de treta Aparei o bolo, tá lá de bota Matou todo mundo, chega na avimã e teima Matou todo mundo E acabou O que é que é que é a raça mais poderosa Agora ele tira Esse grila, meu parceiro É onde? Do seu lado aí? Ah, não, não Mais ou menos Não vi super vigia, ele morreu Super vigia? Tipo, o meu lado aqui tá tranquilo Tô botando mais casa mata aqui desse lado aqui, velho Calma aí, da onde, mano? Nossa, muitos zirgnid em cima Caraca, mano Muitos zirgnid aqui em cima, velho Ainda bem que tem essa torre de chama aqui Mano, meus VCE tá consertando a boga de chama ali Muitos zirgnid aqui Fica aí, velho Vou deixar vocês consertando tudo Eu acho que ele tá com a base aberta Pronto, pronto, pronto Vem sem tiro, meu amor Falei, é muito risco, tem qualquer alerta Tata, 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 tata VICE Tem, eu ia Carpe de trinta, meu Deus Carpe de trinta, meu Deus Jô, você tá com Ki, você tá com Ki Você acha que tá com que... como é que eu dou? Que general? Não tem general, eu só tô com terra Você tá com o Rey não? Não, não tem general Mano, eu quero pegar a torre da perdição Diga A torre da perdição vai me dar bastante Mano, os VCE tem a habilidade dos Abutra Como é que é o nome do bicho lá? Pula Não é Abutra Esqueci também É um tipo de mercenário Não sei se você é pulando pra consertar o negócio que eu pedi aqui Ah, eles pulam? Pula Por isso que eles tão consertando frenético as coisas que eu pedi aqui Tô pra causar desordem Agora eu saquei Tem aquele negócio de reforçar a casa mata, já pegou? Tem? Eu acho que tem Eu acho que tem Não tem Que as casas mata ficam com o meu treinador em cima É, acho que não tem não Tem uma pesquisa pra vocês Ué, é muito normal se tivesse, né? É tão satisfatório apertar mais Aí sim meu parceiro, muito bem aí quem fez isso Isso, isso, isso Cada um põe do seu lado aí, velho, e é isso aí Isso que é É isso que a gente veio buscar Sai da frente a porra do meu tanque, canaí É isso que a gente veio buscar Sai da frente, sataraí Sai da frente sataraí Siga batata, chega batata, tá Eu sei que tá aí Eu sei que tá aí Eu tô morrendo, Dido Você me tocou? Tô morrendo Dido Tô morrendo Dido Tô morrendo Dido Tô morrendo Aqui ó Espírito de combate Injeção de asteroides Morrendo Terreno E morreu Acabou E aí galera, cuidado hein Eu tô com saudade Morando em meu peito Aqui a esquerda tá muito silêncio Tá muito cheio Voltou, 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 voltou Voltou, voltou, voltou Eu vou fechar, velho Eu vou ficar preso lá de fora Aqui nem tem mais portão Onde eu tô Vixe, aqui não vai passar nada mano, só vem Ei, vem Pode vir, vem comigo mano Ei Cuidado que tô colocando 10 minados na base Meu Deus, 10 minados É chato, pão, entendeu Não, a última missão que tá se divertindo No lado do Zang ali pro cara passar Não vai passar nada mano Morrer meio mundo Aqui é camisinha dupla Que isso Aí é proteção de boa qualidade Então Botei sacolinha de plástico aqui Sabe o que ele gosta Passa nada Ele mexeu com vibrando, passa tudo esse negócio Aqui ó, casamata de hominiaço Isso aqui que tem que pesquisar Pesquisa aí alguém Casamata dele? Ou mini aço Caraca, socorro Aqui em cima, socorro Aqui em cima, socorro O que ele morreu Eita O que ele morreu Mas eu não tava desse lado Mas ainda assim ninguém passou Não, não Conserta, conserta a VC É, meu VC é muito sinistro mano Morreu Nossa O cara é profissional O cara é profissional Do meu lado aqui Acho que é Eu sei que a qualquer momento eles vão quebrar Aqui onde eu tô É O cara é profissional Agora eu tô triste O cara é profissional Aqui da tua voz Se tiver os 10 minutos Se tiver tomou a capital do camp Do campestino Ou seja Se tiver os 10 minutos Se tiver tomou a capital do campestino Procurei Acho que tem umas toas de missa aqui também Que o bobo tá embaçado Olha os fogos Bem, olha o que que tá acontecendo ai? O caos Ih, eu sou um caos Acabou nas minérias Minérias Que isso Você não tem minérias Caraca meu parceiro Caraca mano, veio muita gente Rapaz, eu tenho exército pra ir lá fora Essa camisinha tem que durar, se não só ela quebra Tá boa, tá boa Tá boa? Então tem que... Já peguei médio Já peguei médio E passaram da camisinha, estamos porrada Eu fiquei sem dinheiro Paz agora Boa Quem quer levar porrada? Quem quer levar porrada? Padrota Padrota Guarda, guarda Tá aqui em manto É muito estranho Desculpe Existe qualquer tipo de ômbe Rapaz, eu tô enchendo de torre da perdição aqui Dos dois lados que eu tô Existe qualquer tipo Temido, couvarde E, peraí, o temido, o forragem, o, 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 sei lá, e o, como é que é o nome do outro, e aí, gente, eu não sei, agora é, peraí, a ver, eu acho. E, bom trabalho, pessoal, detalhes, tá aqui. Estamos por causa dos dados, existem quantos mil homens, o temido, o forragem, Não, o pior é na campanha, você vai fazer esse negócio de empate em bases terranas, aí você tem que quebrar as bases terranas. É, é o que a gente tá fazendo aqui. O que tem bases terranas é onde tem zergs, não sei o que eu estou fazendo para a gente dizer. Ué, você não tá assistindo minha campanha do Mangsp, não? Lá do TQ1? É ali que solta os zergs nos terranos. Caraca, tem torre de... Tem um Shownaga aqui, velho, meu deus. Tem torre de, sei lá. Cara, o Shownaga está sozinho, quase que o Shownaga está inteiro. Ele é muito forte, velho. O que é muito forte? O Shownaga. Tem um Shownaga aqui? Mano, ele destruiu sozinho, o exército inteiro. Eu tinha 34, tenho 15 agora. Mano, mano. O que tá acontecendo, velho? Eu tinha que ter uma torre de só torre. Só de torre. Só de torre. Tudo que falta é que chegue híbridos agora, velho. Tinha que o negócio tá doido aí. Não, mas era um híbrido. Meu Deus. Lá embaixo você não ganhou uma base também? Não sei. É melhor a gente voltar para a base. Eu tô fazendo um monte de... Não, é do computador, mano. Lá os protóis. Que protóis, mano? Ah é, tem os protóis agora. Ah não, tem rota. Que? Eles tão atacando... Que? Que que é isso, mano? É o controlo. Ah, controlo sim. Chegou os protóis. Por que que eu ganhei essa base, maluco? Que base, velho? Tem uma base aqui em baixo, velho. Não, é nossa desse inimigo. Não, dá para controlar. Eu não achei isso. Ah, você deve tomar... Eu não consigo. Ah não, dá não, dá não, dá não, dá não. Ah tá. Putz, eu fui lá tentar ajudar. Esquece isso. Foda. Deve ser um objetivo bônus. Caramba. Não, deve. Não sei. Mas é uma base de protóis lá, velho. Ou seja, para passar o... Nossa, aqui galera. O que que houve agora? Tem muito bicho aqui, velho. Mamutos pra um caramba. Eita porra. Eu vi aí. Socorro. Socorro. Fica de olho aí que eles vão vir, mano. Cuidado. Ai, cara, eu confusou. Caramba, eu confusou. Eita porra. Estamos aqui testemunhando o assassinato bem na nossa frente. Terminou tem matado aqui na nossa frente, BRG. Ai, morreu, mano. Ah, ali, mano. Aqui é sacola de plástico, velho. E olha lá, caçador assassino. Beleza. É, mas são de mim? Eu achei que já tem aquele cerca ali. Eles quebraram aí em algum lugar. Não sei onde. Eles estão tentando quebrar meu muro, velho. Nossa, eles quebraram meu muro, velho. Matei, matei, matei. Tô indefeso. Hum, agora faz sentido. Eles quebraram meu muro, velho. Caramba, só o Trump mesmo pra fazer um muro bem feio hoje em dia. Vou pegar meus tempos de cerca aqui e um monte de abrazo, velho. Eu vou ter que falar isso. O Trump de cerca, ele é muito famoso por fazer cerca. Será, bicho? Eu acho que não, hein? Eu acho que não, hein? Eu acho que não, hein? Só vem, mano. Passa nada aqui, olha isso. Corredor da Morte, polonês aqui. Se eu falar um negócio, você perdoa? Dependendo do que for. Porque o tanque dos terrenos é o mais engraçado. Porque o tanque dos terrenos é o mais engraçado. Porque o tanque dos terrenos é o mais engraçado. Porque o tanque dos terrenos é o tanque dos terrenos. Cara, essa foi boa. Alguém não dá uma medalha pra ele? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. É isso aí, gente. Vamos conseguir dar um fim nisso. Opa. Eu estava falando pra vocês, você cai e surgiu assim na casa desse tipo. Agora com meus demon doura aqui, que eu tenho armor pierce, já era. Não dá de mais roubada dos humanos. Cara, eu não estou pegando gás agora que eu reparei. Sou muito bom, galera. Pega o gás. Galera, tchau. Ei, melhor coisa que eu não tinha na emissão é que eu peguei pra nós, ou que você podia pegar gás automático. Meu Deus! Corre! 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 O que? Que computador tanto expandir aqui? O que? A melhor coisa que você pode pegar um gás automático, velho. Cara, um exército muito gigantesco. só de mutariska. Aonde? Aqui. João, veja a primeira porta. Olha pra primeira porta que você vê e corre. Porque você é mutariska, cara. Tu tem vítima? Agora vamos para a próxima área. Vai combater graça ou marinho? Alguma coisa, né? Ih, rapaz, eu choro. Parece... Tem como bater, cara. É, esse computador tá muito louco. Caralho! Vamos vir aí também, um propósito? É, tá louco. Não conseguiremos os expandir até lá. É, não valeu a pena. Tá vindo um monte de zangão aqui embaixo, mano. Esse computador informal, tá vendo? Onde tá vindo um desangão aqui? Meu Deus do céu, velho. Galera, ferrou um pouquinho, cara. Galera, ferrou, galera. Eita, caralho. Tô com vontade aí. Bata eles pra mim, velho. O que é isso, meu amigo? Mas eu tô atacando a base que eu acho que da onde eles estão saindo. Nossa, nasceu muito de uma vez só! Caraca! 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 E trolou, mano. Não é só a gente destruir as estruturas que vence? Então. Estou destruindo. Ah, destruiu, mas... Pô, tem um médico perdido do Matheus aqui, ó. Clux! Aquela miss... Ô, Zay, sabe aquela missão... Missão dos protôs? Onde ele tá... Calma o primeiro aí. Já começa com o Moebius. Aí tem o... Ganon. Aí tem... As pirancias lá embaixo. Acho que eu sei. Eles vão voltar logo. O quê? Acho que eu sei. Vamos voltar logo. Ah... 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 Já vai. Já vai. Já vai. Já vai. Já vai. E esses mini-mamutos aí, mano? Mini-mamutos? É da DLC do Megas. Ah... Sério? Tem os mini-mamutos aí. Poxa... O médico está aqui. O que é essa bomba nuclear ali, mano? É uma bomba nuclear. É... 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 Eu só queria falar... Não, mas os meus VCs e os do Rona... Estão defendendo a parte de cima sozinhos. O que eu fiz? Os meus VCs e o seu ali na parte de cima estão defendendo sozinhos. Os caras consertam muito rápido, velho. Ô, Hugo, aí. Naquela missão lá... Que vocês estão... Me enterrando... Eu e você tem que escolher. Do Toshi ou a Nova? A bagaora que eu tava ou a aparição? Qual você escolheria mais? Hum... A primeira vez que eu joguei eu escolhi a aparição. Não gosto da Nova, velho. Ah... Não, mesmo. Também não pensa comigo. O Toshi ia te ajudar. Não. O que a Nova ia te ajudar depois? Nada. Mas a Nova é tão gostosa, velho. É... Não. Essa aí não precisa voltar pra reduzir. Mas... Cara... Ela só vai... Só vai quando você assistir a outra. Ela acabou assim. Não vai ter... Não vai ter... Não vai ter aquele... 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 Caraca. Amanhece logo o inferno. Bom. Deixa eu colocar um... Um... Amanhece logo pra começar o dia... Pra começar a noite do... Não é aqueles... Pontos de exclamação ali embaixo, velho. Que não some. Que o Matheus tá pedindo pra perder a base, né? Não. Eu... Primeiro. Primeiro bem. Segue. Primeiro eu vou prostetar. 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 Meu Deus. Tá difícil. Eu vou querer primeiro... Falar, pô. Que? Fladeiro todo mundo. Que? Trouxe um dia. Cinco de noite. Galera. Gente! Eita. Caralho. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Mas aqui é FD. Hahahaha. O cara quebrou o muro, velho. Por que o muro tava... Os cara quebrando? Meu Deus. É, galera. Foi bom conhecer vocês. Ali, 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 caçador assassino. Pega, 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 pega. Ah, meu muro tava aberto. Agora eu entendi. Como é? Mira e vê até onde você vai. Mira e vê até onde você vai. Mira e vê até onde você vai. Galera. Tive que vacilei um pouquinho. Deixei meu muro aberto. Mano, vamo todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Sério. Tem uma base gigantesca ali. Deus. Eu preciso de Andin. Alguém precisa fazer Andin logo, velho. O povo usa massa. Tô com um centro de desimóvel aqui. João, quando eu der o sinal, a gente toma Jerusalém. Não. Que isso, mano. Esse cara tá jogando outro universo aí. Quando eu der o sinal, a gente toma Jerusalém. Vamo lá, galera. Charge. For the lady. For the lady. Pera aí. Pela dama. A gente é bretoniano. Run. We lost. Tato bomba. Tá, vamo lá pra base, então. Tá bom rápido. Bora, vamo ganhar agora. Olha como isso aqui vai evaporar. Olha o exército que vai evaporar, cara. Vai simplesmente evaporar. Vai surgir um monte de mamuts aqui. Prepara, velho. Prepara o que a gente pode fazer. Você tá mandando os caras pra morte só. A gente pode mandar os caras fugirem. Como a gente que é bretoniano. O exército só tem lixo, mas é isso aí, velho. Vai. Vai. É tipo bretona, mano. Tá certo. Caraca, olha o tamanho do mamuts. Nossa. Foca tudo. Foca tudo. Foca tudo. Ah, os caras limpou meu sangue. É aqui o problema, mano. Sangue? Que base difícil, cara. Como assim, velho? Nossa, quase impossível. É porque tem quatro pessoas atacando, né? Como é que estamos passando por isso aqui, velho? Tá, acho que só tem mais duas áreas pra limpar ali. Foi. Uma multa, acho que não vai sair mais. É, literalmente duas condições. Os pontos de exclamação que estão ali. Eu simplesmente perdi um soldado. Beleza, profissional. O João profissional. Que pirna que é no inferno. Caralho, profissional. Ai, ela sumiu. 30 segundos, que bo... Vai acabar? Não, vai dar tempo. 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 Sai de casa. Caralho. Eu vi uma coisa aqui agora. Que você vai achar um obscurso. Obscurso. É aqui, galera. É aqui. Vamos lutar de noite, galera. Vem cá. Vai, vai sozinho. Isso, vai sozinho. Ah, chega. Aí, velho. Aí, foi, foi, foi. Estalqueada fora de moda. O lance agora é matar como... Ha, 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 ha. Uh. Caraca. Vamos lá para a tela de pontuação. Não, eu carreguei isso aqui, né? Obviamente. Nem foi o Rono que carregou esse jogo. Rono. Eu fiquei em segundo. De novo. Ele é que é. Eu fiquei em primeiro. Pegadinho do malandro. Vocês vão ver o poder dos homens-feras. Estão ligados, né? Que a briga é no meio. Sim. O João Kleber é... O João Kleber é a fusão entre eu e o João. Quem não vier para o meio brigar... Vai tomar só pedrada dos sagos... Dos 15 sagos que eu tenho aqui. Estou ligado. Vai tomar banca que não foi no meio. É. Vai tomar pedrada, velho. Olha a pedra. João, vou te atacar agora. Você traz seus sagos e eu trago meus cavalos e do reino. Vem. Vem pro foot. Vem. Só tapa. O foot eu não preciso ir. Você tem que vir até mim. Bora. Ô, louco. Chegou o corpo. O cara me colocou. Já estou no meio. Já estou no meio. Dá um assaltador, velho. Vai tomar uma pedrada, sangue. Olha a pedra. Olha a pedra. Olha a pedra. Acerta aí, então, o lixo. Que louco. Bah. Para de atirar. Está gastando muito isso à toa. Olha a pedra. Ele não vai avançar, não. Estou com medo. Ah, beleza. Então, deixa quieto. Vou brigar com uma esfera aqui. Sabe por que eu não gosto de brigar com um elfo? Não. Não. Cada um ataca na sua direita? Zank, vamos fazer um passo. Isso. Todo mundo não usa uma esfera. Porque você sabe que eu odeio eles. Ah, não. Todo mundo usa uma esfera, gente. O Zank sabe que a pessoa que mais odeia os homens de ferro no canal dele sou eu. O Zank sabe que a pessoa que mais odeia os homens de ferro no canal dele sou eu. Ele sabe muito bem isso. É, com os espectros tumulares aqui, meu parceiro. Você tá aqui, mano. Eu não esperava o Zank colocar monstro no exército dele. Será por isso que eu não coloquei nenhum piqueiro, sabe? Nenhum piqueiro mesmo. Beleza, formação de piqueiros. Com outro mamute, vai. Quem ganha, quem ganha. Ah, não. Fala com a minha magia aí. Vou falar mesmo, hein. Sai, Rona. Vem, dá esse mamute pra cá, vai. Traz pra cá esse mamute. Vem, dê papai. Pô, Zank, se tu tivesse com o Racco, o Zank, fala com o meu navio aí. O navio aí vai acelerar todo mundo. Tá, 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 tá. Vem, dê papai. Eu tenho que ir pro jogo, né. Se o meu navio aí for, aprende. Tá, 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 tá. Tô, pra, tá. Tô, pra, tá, tá. Tô, pra, tá. Tô precisando de mais um. Olha o mamute apanhando, olha o mamute apanhando, olha o mamute correndo. Olha o mamute correndo, olha o mamute correndo. Olha o mamute correndo, olha o mamute correndo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tá tranquilo, a gente tá correndo feito fundo de nada. Ah não, o exército ele tá forte. Agora que eu botei o mamute pra correr, uma ameaça meio que grande. Vou tirar você daqui, vem pra cá. Vocês dois acho que devem feitar com o senhor, então tá tranquilo. Olha o João, altos estratégicos, né? Conceito de estratégia. Tô querendo, estrategia é colocar o Saigo e ele mata todo mundo. Não, o negócio é eu fazer o Shabisha pra chegar lá. Não cara, você não viu na guerra, cara? Napoleão enfrentando os alemães, ele invocou um Saigo no campo de batalha e ganhou a batalha, velho. É sério. Verídico, tá nos livros de histórias. Eu tava na guerra, é sério, eu vi isso acontecendo. Não sei se você conhece, um cara chamado Duelista. Tomou uma espadada e foi metade da vida. Ele tá meio ocupado, tem um mamute, sabe? João, meu caro, meu caro João, vou te falar. Vou te falar uma coisa, eu não estava na guerra, eu testemunhei aqui, ó. Desapoiou, não vou. Ou seja, se eu tava na guerra, eu testemunhei mais que você. Eu era... Eu era Napoleão. Eu era um mamute. Eu fui esse mamute daqui. Fala daqui com esse mamute, velho. Eu vou estar pedrada nesse mamute. Eu sou Napoleão que me respeita. É, aham. Só confia, velho. Tanto que tu é milionário, velho. É por isso que tu é milionário no campo. Vai, tu é uma pedrada. Tem que dar pedrada no rosto, velho. Pedrada sem dó, velho. Eu vou invocar mais ainda. Espera um pouquinho pra invocar meu peixe. Corre, Malagor. É, espera mesmo, vai. O meu é mais rápido. Haha, o meu senhor é mais rápido que o teu. Ele tá chegando. Ele não tá correndo. Volta a correr, volta a correr, volta a correr. Volta a correr, volta a correr. Vai, agora aperta a minha pantaria. Tranquilo. Tranquilo. Você acha que o senhor vai apertar 15 milhões de pantaria? Se eu tivesse 15 milhões, não. Mas eu tenho mil... Meus mil... Oh, não! Eu tenho um Psycho. Psycho. Help. O dia de uma batalha... Não é uma batalha. Não é uma batalha. Não é uma batalha. Não é uma batalha de um milhão de tropas. Mas você imagina... Um milhão de negrinho no aranha se matando. Oh... 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 Vais, slang. Veita o meu Psycho com seu Ulf aqui. Vai! Ele duela com o meu Psycho. Beleza! Beleza! – Meu Malagor correndo... Porque ele é bom. É isso que ele faz, né. É como é um homem fera né. Ele é o quê? Eu só tô vendo um minotauro correr na minha direção Eu não tô gostando disso Essa imagem não tá muito boa Caraca, velho Tô pedindo o que eu vou fazer Invoca o outro saigor Ah não, calma o meu saigor Sai, Zang Sai, eu vou fugir Você não falou pra peitar seu saigor? Tô lá peitando ele, mano O bicho tá dando O bicho tá com uma pedrada Ah é, tão feita esse saigor aqui Com o seu minotauro, vai, eu duvido Se você conseguir soltar magia é porque o seu malagor tá querendo correr Ah não Meu malagor correu É, acho que acabou Acabou nada Meu saigor tá de vida inteira Qual deles, o que eu tô batendo lá? O que tá lutando Contra o minotauro Minotauro não, com o mamute Ah beleza, eu vou tirar o mamute então, tá aí Eu deixo ele brigar com os meus trolls aí Ah não, isso tá um anti-grande Anti-grande Contra o minotauro Oh não, me ajuda Oh não, eu tô perdendo Como é que tá aí? Contra a 15 irmã de Avelor, né, mano? Caraca, velho Um saigor conta 30 milhões Alguém me... Oh, oh, não Vou fazer essa pergunta Eu não sei com você Que você disse que a abertura é franga, certo? A abertura é franga? Eu não falei isso Olha lá o Ulfric Ei, nossa Nossa, mas que... Nossa, deu até pena do saigor agora Aí, elas foram pra peitar o saigor lá Tô pisando no cadáver dele, mano Olha lá O Ulfric derrotou um saigor Mano, você viu o trailer da Norse? Não sei se você reparou O cara matou um gigante, velho Corre, bichinho, corre Eu confio em você Não sei se o meu sacerdote tivesse uma carruagem Ah, não Ah, sim Corre, saiga, eu não acredito em você Eu acredito em você Mataram o meu bicho É, já era, papi Agora o Ron não contou bem Você não confia na resolução automática? Não, eu acho que pau a pau ali ainda Ei, Zang, você não confia na resolução automática? Quando tá 90% pra você, mas 80% acervilhado do inimigo Pois é É o Zang Meu Deus de pera É, é Matheus contra o Zang Zang, agora eu... Não, eu sei... 47 irmãs de avelã, não vou ganhar como? Eu fiz compor com o Matheus Aí eu deixei ele te enfrentar Agora é tudo ferido, velho Você com uma multis Quando o Zang tiver um SSD Tem que fazer um tutorial como é que se coloca o SSD Pra ficar mostrando o SSD pra todo mundo Nem eu sei como vai fazer isso É, eu acho que o Zang ganhou, é assim, eu acho Só acho Acho que não Até eu chegar lá eu perdi todas as minhas unidades Por que, João? Ah, tá... Não, a irmã de avelã tá com pouca munição Tô vendo Só precisa de menos da metade Estão com menos da metade, velho Você tá com um mamute, você tem que ganhar, velho Representa Mentira, eu fiz compor com o Matheus Pra deixar suas tropas fracas Pra ele ganhar, velho Depois, Zang, por que você não joga o Multiplayer? Por que? Aí você vai ver o exército do cara Tem 10 irmãs de avelã Sim Por que você não joga o Multiplayer? 10 dragões Cadê o Multiplayer, Zang? 20 e 10 para a fé Opa! 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 Eu coloco o exército balanceado, talvez Tá, meu Os menos balanceados são balanceados quando eu já tenho 5 Necrofax Mas assim Tá balanceado quando eu já tenho 5 Colos Yeah Tem 5 Necrofax? Eu tenho 5 Colos Eu tenho 5 Caranguejos também Cara, o tiro eu sozinho Tá dando um pau no exército inteiro do Ronald Isso é muito ridículo Lógico, tem zumbi, mas tudo bem Ah não, é guarda da tumba, velho Ah não, é guarda da tumba, velho É, bicho Tirou sozinho, deu um pau no exército inteiro do Ronald 400 de quilos do tirão Meu Deus Olha esse mamute morrendo agora Lá vem as flechas Olha o mamute morrendo Olha o mamute morrendo Olha o mamute morrendo, bicho Ih, morreu Ah, Zag Não era por isso que você tinha pego os nós, cara? Pra derrotar o... O... O exército de dragões Exército de dragões Exército de dragões Não o exército de imã de Abelor Não, não é o que você tem que ver Sai bem o que está acontecendo aqui, ó Tei Estou Estou Já era a metade das fantarias Mas o Tirion está vivo O Tirion vai recuperar a vida inteira Bora Ronan Sanduíche Sanduíche aqui Ronan Você tem que ter munição, não é meu problema. E aí Tyrion, deixa eu te apresentar um cara aqui conhecido como Duelista. O Quink, o Tyrion contra o Quink, vai dar muito certo. Um cara conhecido como Duelista. Cadê o Oph? Caraca bicho, o Saigor não tirou apenas metade da vida do Oph. Meu Deus, tinha que jogar de Homey Lagarto, joguei errado. É, quem será que vai ganhar, Matheus ou Zang? Zang está na vontade de pontos. Mas se Matheus ganhar a partida, ele não consegue virar. Vamos ver, Rono está com 6.000, 3.000 abaixo. Eu só sobrevivi aí. Um Tyrion que recupera a vida inteira também. O quê? 15 irmãs de Abelor? 30 guardiões da chama? Contra o quê? Zumbis. Caraca! Quem morreu? O Tyrion? Se não tivesse travado, talvez. Ah não, o Tyrion está fulvido ainda. Olha o Oph morrendo, olha o Duelista morrendo. O Duelista está com tanto medo de chegar perto da galera, que o cara está trazendo todos os fantasmas dele. Cadê o Duelista? Cadê o Duelista? É, o Duelista morreu, velho. O Duelista era a última solução para matar o Tyrion, não tem mais nada que eu mato o Tyrion. Será que o Zang vai ganhar por pontos? Se ele perder, ele perde. O cara é um gênio da narração, velho. Se ele perder, ele perde. Vai, mas ele perde, ele perde. É, eu aprendi que se você perder, você perde em Arte da Guerra. Eu li o livro inteiro, aí eu aprendi isso, entendeu? Ué, sobrou o quê do Zang? Vai, esses salteadores sem munição vão matar os caçadores, vai. Eles não têm munição. Então, os caçadores sem munição vão matar, vai, só confia. Eles não têm munição. Ah, tá. Mas eles vão matar, vai, só confia. Ih, morreu. Ih, o Zang perdeu, bicho. Caraca. Foi enfraquecido pelo meu exército, quando eu deveria focar no verdadeiro inimigo, velho. Foquei, usou uma esfera. Como direita, Copa de Elite, o inimigo agora é outro. O inimigo agora é quem? Anões, velho, lógico. Temos o quê? Anões? Dois anões, velho. Meu Deus. Eu tenho que me unir ao Império para derrotar a ameaça na Nika, velho. É uma ameaça pequena, mas ela é grande. Ai, uma ameaça agora é outra. A ameaça agora é outra. Ah, mas eu vou ter que lutar contra os Zangat. Ohhhh. Gente, olha isso. Cara, tem três artilharia. Canhões, lança a chama, lança rancores. Contra... Contra o quê? Fantasmas. Eu vou pra cima de quem? Eu tô confuso. Tem dois indo pra cima do Belegar. Oh, eu vou me explicar como é que ele funciona no PC Gamer. Eu não sei que ele é diferente de jogos, mas de que benefícios ele dá? Como se funciona no PC Gamer? Vai ficar mais rápido as coisas, né? Ele tem uma placa de vídeo. Ai essa placa de vídeo serve pra ele rodar jogos. Ai ele também tem outras coisas. É um SSD da vida? É um SSD da vida? SSD talvez. Talvez não. Eu vou pra... Ah, velho. Tô muito confuso. Então pra Warhammer, tipo, um PC Gamer seria ideal? Tipo, bom? Assim. Pra rodar Warhammer direitinho, sem ter aquele maldito gold que ninguém aguenta. O Zang aguenta. O Zang aguenta. O Zang aguenta. Vem cá, o Zang não aguenta. Ele finge que aguenta. Ele finge que aguenta, mas eu sei que por dentro ele não aguenta aquele monte. Porra, não é muito do mal, cara. Ele tá querendo matar os calanguinhos, velho. Coitado, os calanguinhos tomando juguetes. Os calanguinhos, velho. Eu não sei o que fizeram pra contrabandear banco. Não é nada. Calanguinhos é todo inocente. Faz nada. Vai, taca a missa da sua coprifantaria. Vai. Só porque a parede da pretona. Só porque a parede da pretona. Só porque a parede da pretona. Os nossos próprios aliados você perde. Quem subestima o cara? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu acho que quando ele dispara, cara, é que tem... Eu acho que... Tem nem outros papos, tem outras palavras, como alguém fala... Se eu não sei o que... Eu não tenho mais dinheiro. Nossa. Não, não errei, não. Ele falou que ia jogar com o... Balthazar. Lógico que tem mais dinheiro. Uuuuuh. Cadê os manzinhos? Eu achava que, em questão de força, o Ronald tava dando um pau no Zoom. Vem. Vai. 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 O Ronald, só acha que você tava muito forte aí na sua campanha do Império. Só acha. Travou aí, hein. Quem caiu? Pegou... Pegou... Pegou que... Pegou que... Pegou que todo o Império. Tá... Alguém caiu, hein. Alguém caiu aí. Tá onde? Da batalha. Já pereira? Ué, olha quantas skills o Kalaninho fez. 800 e 98. Caiu-se. E foi que caiu? João. Será que é uma bandida? Mas acho que deu um tempo fugindo, então. O que foi que caiu? Você tá caindo? Pode ser também. Sobrou a luz, basicamente. Ela tem uns fantasmas aqui que vai demorar uma vida pra morrer. Fantasma? É. É. Eita. Palalala. É. Não. 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 Deixa eu ver. Lança rancor. Lança rancor. Lança rancor. Vamos lançar a chave. Ele fez os dois fugir. É. Aquele final que é a chave do Império eu achei que era forte. Essa é. Este é o Fat. Não. Não. Fica. Tá. Só que eu vou procurar aqui no Youtube um clip dos jogos. Eu vou tentar achar um aqui pra te guardar depois. Eu acho que eu vou procurar aquele que o Império tomou, como é que se diz, meiasco negros. Pode ser no privado, quem manda o Tyler. Eu vou também procurar aquele que o Império tomou o Slap, que foi um momento engraçado. Não, que o Império tomou o cara fixo, que foi um momento engraçado, é só falar a verdade. Tá fecha, virei isso aí, que vendi o João Scott é a Fly, mas deve ter ligado, deve ter ligado também. Você não pode ficar atacando minhas tropas assim de longe. Eu estou ocupado com um monte de fantasmas, tem muita opção. Tem 4 fantasmas brigando comigo. Fantasma! E ainda tem 3 fantasmas que gostam de focar, mas é pior ainda a situação. Fantasma! É hora da dona? Uhu! Gostei! Vem para as chamas de abertura! Rápido, rápido, rápido! Isso é o seu reconhecimento! Para esses poderes destruídos, nós estamos em seguida! Vem! 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 Nossa, onde os meus espingardeiros foram para atirar? Uma coisa que eu sempre gostei de jogar contra os anões É que eles não tem mago É, só a Huna Oi? Só a Huna Os anões são uma facção diferente, eles querem esses tintinhos especiais Eu não tenho magia, mas eu tenho Huna Ah, que grossa Que pena que os anões estão em live, eu não posso deixar magas muito para ele Ele está em live mais de 10 horas, foi de boa, minha cara aqui está de morto Olha que lindo Olha que lindo Só tem herói para mandar Esses fantasmas aqui na campanha você consegue ganhar uns exércitos gigantescos só com um fantasma Então calcule quando tem todos Quais são os fantasmas? Todos O Matheus só expõe as unidades roubadas da facção Aí depois fala porque que não tem multiplayer Agora acabou a munição Toca aqui Eu tô vindo Eu tô vindo Sem mana? O senhor, vocês dois, eu vou perguntar aí, em Cod, cara, em quanto tempo todos teremos em Bancod, diga Bancod, vocês dois, senhor, vou orar aí, senhor Quem sabe em outras férias? Outra férias Ai, 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 ai Col direct Animat pronunciada Quando toda chance Rep knit Com os magos Os caras no último segundo conseguiram atirar uma vez ainda... Corajoso, bateria de foguetes... Mertilharia favorita... Sabia que esse é contra zero? O cara matou um general... Ele só tem general, para focar em general Mas ele não vai ganhar... Esse exército dele não dá ponto Ué... Então foi o mesmo tiro do pé dele mesmo... Você tem o dobro do ponto Rapaz, ele voltou uma galera... Ih rapaz... Acelera já ou não preciso? É porque é só o herói, né? Pode acelerar Vai ser uma longa jornada de ficar perseguindo para lá e para cá É, né? Ahahah Chegou, chegou. C ligou, chegou, chegou... C ligou, chegou... Matei o Beligar antes de morrer Matei o Beligar antes de morrer eu matei Só os fantasmas inabaláveis Maldito fantasma Vem-me maldito Não me espere Aqui é muito safado Vai lá bateria de foguetes Tá sem munição Olha a desgraça Os fantasmas causam pavor e medo Não tem o que fazer Não tem o que fazer Sai de mim Achei que eu ia conseguir Como fala? Soltar uma magia antes dele Dá tempo ainda Talvez Por que você está correndo? Só tem vocês Tchau Não Ah Como aconteceu Uh yeah Bom gente Então para esse especial Fica por isso mesmo Já fizemos horas e horas de gravação Aqui Foi praticamente um domingo inteiro De gravação Tive que editar Então Vejo vocês no próximo especial Aqui no canal E tchau Tchau.